Olha a minha cara e fala que vai ganhar de mim, se é bom. Olha a minha cara e fala. Será que ele tem... Como é que ele tem imposto pra eu ficar em pé? Sem pra mim, não tá comendo nada. Não é o C, não, filho. Aladim é persistente. O cara sonhador. Aladim é um babaco, senhor. Não é verdade? Você é um fracassado? Tô uma pipada na cara, meu pai. O que você tá achando aqui? Deve ter traído meu óculos hoje. Fala de me te ensinar como é que solta a pipa hoje, rapaz. Você vai ver. O cara tá pesquisando. Hum? Bem feito. Vamos dar pra me copiar? Vamos lá, senhor. Sombra? Sombra, tio. Não tem sombra, não. Tchau. É, vai lá. Eu aguento pra lá. Como é que você vai ficar na pipa? Vai. Seu bosta. Tô uma linha ainda. Eu já vou até revelar pra quem que eu vou torcer, cara. Torcer pra ladinho? Eu também. Torcer pra ladinho, cara. Segura aí, ladinho. Ó, cara. O cara nem mexe com a pipa, cara. Ó, os caras preparando as pipas aqui, porrelo. O que você acha disso aí, produtor? A ladinho 3x0. Vai dar ladinho, cara. Ó, ladinho é pipeiro, cara. Experiente, cara. Ó, o cara manja no futebol, o cara manja no free fire. Manja na pipa. Ah, é. Nas crush. Nas crush, é o cara, velho, cara. Não adianta, ó. Vai enrolar a linha dele agora, ó. Ó, o cara, ó lá, o cara. O cara tá nem desenrolando a rabiola, cara. Não desenrolou a rabiola ainda, cara. Nossa, que lerdeza. Comprou outra rabiola, mas não vai nem usar. O cara vai dar esse bom estereiro. Eu achei que era aquela rabiola. Por aí, Michael. Ó, ó a rapidez do cara. A experiência, ó. Mostra aí, ladinho, como é que faz. Eu faço objetivo, cara. Olha lá, até agora, velho. Tá na rabiola. Ixi, desse jeito você acha que vai cortar o ladinho, cara? Vai não. Ele não sabe nem o que ele faz, ó. Você já soltou pipa alguma vez na vida? Eu acho que não, hein? Eu não duvido, não. Eu não duvido, não. Nossa, o cara é muito Nutella, cara. O cara é muito Nutella. Ei, você vai ficar bobo na hora que você vê o pretão do ladinho subindo. Isso, vai ficar bobo. Olha, ele vai enrolar a linha. Não, 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 não. Não, eu tenho que fumar essa Nutellist, galera. Galera, vocês acham que isso é Nutella ou não? Você amarrou no fundo? Não. Você não amarrou no fundo? Ele não amarrou ali no fundo, não. Eu tô de Tiago Ventura, cara. Não, não. Para com isso. Por favor, você vai na câmera, você dá o jeito aí. Não, cara. Não, não dá, velho. Não dá. Vou pegar um vídeo aqui, cara. Olha lá, agora que ele tá amarrando. Ô, não, não. Não, não. Não vai sair, não. Por quê? Ô, você tá amarrando, né? Agora que tem que amarrar, não, cara. Ele dá no nó, cara. Mano, olha isso aqui. Se ele soltasse a linha dele tudo, olha o que aconteceu. Ó. Ele vai ter ele ir embora. Tiago Ventura, pô. Sem tirar relo, velho. Olha o Zeca. O Zeca já é da Maloca, né? Ah, mano. Pipa, hein? É o meu primeiro vídeo do meu canal. Como é que era lá em Tambaú, Zeca? Só pipa, cara. O dia todo. Lá tinha aquelas fábricas de telha lá, né? Era o dia inteiro pulando pra lá e pra cá. Tava até essa pecada do sol, galera. Tanto que ficar no sol. Nossa, velho. Pô, eu não comia, cara. Não comia, não almoçava. Não, não chegava na escola, gente. Minha mãe me batia porque eu não fazia tarefa de casa. Porque eu chegava... Ó, ó o jeito do cara segurar. Olha aqui. Olha pra você ver. É porque eu desativou os comentários, senão eu ia mandar hashtag Nutella, cara. Não, ele é Nutella. Como é que segura? Você pode ter certeza. Não é assim, né, mãe? É fácil, ó. Não, não é assim que segura, não, cara. O que é? Não, pode deixar solto assim mesmo. Assim que a gente fazia. O nosso tempo era solto o negócio, cara. Não tinha ninguém segura, não. Você tá atrapalhando o Zeca ali, ó. Não, não é só eu, ó. Vai arrebentar a sua linha aí, ó. Já vai ficar dando pico. Dando pico. Dependendo da região é pico. Dependendo da região é nó. Ó o ladinho, ó. 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 O ladinho tá pôr a pipa dele no ar, tchau. Não, já vou até filmar um pouco o ladinho ali enquanto vocês preparam aí, cara. Ó, acho que vai ter pôr mais rabiola nela, hein, ó, ladinho. O ladinho enroscou. Galera, Inésia aqui no canal, primeiro desafio de pipa. Entendeu? O cara vem fazer graça contra o Olaf Nicolato. E, obviamente, e vai tomar relo. Entendeu? Vai tomar relo. Você, olha aqui na minha cara. Você vai tomar relo, cara. E agora que você me fala o que é isso? Não, vai tomar relo mesmo. Aladinho, experiente. Ó. E aí, ladinho, qual que é o sentimento, cara? Ó, ladinho, picota, cara. Não, ficou mais da hora, hein, ladinho. Aquela folha da sorte. Ficou a folha da sorte, cara. Olha a folha da sorte lá, ó. Ó, galera, ó. Ó, ó. Ó, ladinho, ó. Ó, ladinho. E aí, pai, você que rasgou? Descarrega aí, hein. Muito grande, ladinho. Não, mas não arruma lá, ladinho. Só que você tem que descarregar, né? Se você quiser erguer a pipa, né? Sai correndo, ó, Oliver. Eu não, pô. Tá correndo, ó. Como é que você tem que descarregar? Você descarre... Ai, meu Deus do céu, ó. Qual é que caiu ali, cara? Ó, você não vai conseguir... Você quer que eu bote ela no ar pra você, cara? Vai, deixa aí, deixa aí. Vê, o produtor vai mostrar pra você. Vai. Segura a câmera aqui. Ô, Maicão, tem pita ali? Pode ser não, hein. Ó, tá arrependo essa pipa. Por isso que era meio apegado pequenininho, Maicão. Ó o produtor, ó. Tá atento? Esse desosta, tá aí pra ninguém. E aí, Maicão, tá dando certo aí, não? Deixa eu tentar. Eu sou invento também. Deixa eu tentar. Vai, eu já sou ruim mesmo, vai que eu faço uma cagada aí. Ó, galera, ó. Aladdin. Aladdin tá enrolando. Peguei na pipa, olha, ó. A pipa preta é do Aladdin. A colorido é outro. Oi? Que? Ô, Bolívar, vai. Cai nele. Enrola mais. Não, não, ó. Precisa ir logo. A pipa do Bolívar, do Aladdin, vai arrebentar, ó. Ó, galera, ó. A pipa preta é do Aladdin. Tem que enrolar mais, Maicão. Como é que eu vou ficar na minha frente, se eu ficar muito mais alto que eu? Tem que enrolar mais. Olha, Maicão. Aí, agora dá. Estourou. Corre, né? Corre, né? Corre, né? Estourou na linha. Corre, né? Com bancada ali. Ó, espero ir calivar, né? Ele tá porto, hein? Não descarrega não, Maikão O ladinho é pipa preta, hein, galera O ladinho tá aqui, o Bolívia tá ali Pegou já rabiola e linha Picou rabiola já, hein Picou rabiola Ó, 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 pegou na linha, hein Pegou, hein, pegou Picotou, cortou até a pipa Cortou, cortou Olha aqui Mano, olha isso Cara Picotou tudo a pipa dele, velho Cortou até a armação, velho Picotou, cara Literalmente Cara, picotou até a armação Ó, é aqui É aí Picotou Picotou, é alarmito mesmo É alarmito É isso aí, cara É isso aí Deixa eu soltar na pipa É isso aí É isso aí Gostei, hein Não, quebra mais lá Quebra mais Quebra mais Ó, vai, chora mesmo Chora mesmo Chora, chora Ó, é que aí por último Rir melhor, beleza Vê lá É que você tem que levar embora Pelo menos eu tenho em casa Pra dormir Isso aqui não tem Ó, não milha o cara não Não milha o cara não Não milha o cara não, hein Cadê, Tchim Tá bom